E aí galerinha do YouTube, aqui é o tio Jax com mais um vídeo pra vocês, um vídeo de hoje trazendo mais um vídeo aí de Conquer Online, tá bom? E hoje vou tá explicando aqui como que funciona a Guild Control, tá? Então você entra aqui, o que acontece? Isso aqui acho que, não sei, me falaram que quando acaba a guerra, quem ganhou tem o direito de trocar aí as Guild Control, tá? As Guild Conduto. Só que é o seguinte, né? Hoje elas estão tudo em um lugar tipo nada a ver, os caras colocaram tudo em um lugar tipo nada a ver, tá vendo? Então, tem uma indo pra Twin, a 4 tá indo pra Twin também, a 2. Tá indo pra onde minera. Então assim, elas estão tudo desorganizadas. E pra você que gosta de fazer dinheiro ali, ó a 4, vou mostrar a 4. A 4 aqui também tá indo pra Twin, tá bom? Então assim, você que tem aquela... Você que é fã aqui do nosso canal, que eu ensinei um lugar da hora ali, pra gente tá ocupando, eu vou tá ensinando onde que é, tá bom? Tá vendo que a Conduct 3 tá vindo aqui pro Frozen Grotto 2, tá? Então aqui, se eu não me engano, nasce um bicho, tá bom? Então grava esse lugar aqui, tá? Vamos voltar pra lá. Vai. Digamos que colocaram os lugares tudo errado. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o jornalzinho. Aí, vamos pegar o jornalzinho aqui. E ir pra desert, tá? E vamos achar... Como é que vai na raça, tá bom? Então aqui em desert, o que você vem aqui? Vem pra essa mulherzinha aqui. Tá vendo? Frozen Grotto. E vai no Frozen Grotto 2, tá? Frozen Grotto 1 tem uns tipos de bicho. É no Frozen Grotto 2. Aí você vai ter que ir até lá o portal. Tá vendo que a gente tá lá em cima, ó. Vamos fazer o caminho aqui, o trajeto, tá bom? Dá pra opar aqui? Dá, mas... É que... Sei lá. Não nasce tanto bicho como lá, entendeu? E lá como tem mais gente, você pede time e tal. Então você consegue opar mais rápido. E caem os itens da hora, ó. É onde eu faço dinheiro ali, tá? Eu pego os itens. Eu tenho essa... Memória Gate, né? Então eu já gravo o lugar. E já fico indo pra lá, tipo, direto. Mas pra quem não tem isso daqui, não tem CP pra, tipo, comprar, então tem que ir na raça. Então é aqui, pessoal. Então tu vai reto até onde der. Deixa eu ir mais rápido, né? Então vamos lá pra baixo, né? Tá vendo? Eu tô indo pra baixo até onde dá, tá? Aqui se eu virar... Aqui... Se eu virar a minha esquerda... Vou dar naquele lugar lá do... Quer ver? Vou explicar aqui. Venho pra baixo... Ai, meu filho. Venho pra baixo. Venho pra baixo e subo. Aí a gente vai achar a conduto... A conduto 3, tá? Onde colocaram ela na conduto 3. Aquele que eles colocaram aqui é porque nasce um bicho aqui, tá? Então... Provavelmente tu não vai conseguir matar. Porque vem um monte de cara, entendeu? Só que o esquema é tipo assim... Os caras te matam e tu deixa pra reviver na última hora. Quando o bicho for morrer, você revive. Mata o bicho. E pega o negócio e sai fora. Isso tem que ser muito rápido. Mas... Mas dá. Entende o que eu tô falando? Dá. Vamos lá. Então se caso você saiu dali... Tu vem pra cá e vai pra baixo. Tá? Sempre pra baixo. O portal tá lá embaixo. Lá lá embaixo. Então vamos indo, vamos indo, vamos indo rapidinho. Se a gente consegue chegar lá. Tem gente aqui. Beleza. Opa. Não vai errado. Abaixo, 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 abaixo. Caralho, acho que eu vou matar ele. Vamos indo, vamos indo, vamos indo, vamos indo. Só vou explicar qual é o caminho. Provavelmente ele deve estar indo pra lá também. Opa. E aqui é pra baixo. Ah, Jax. Cansa pra caramba. Mas compensa. Vale a pena porque cada vez que tu vai lá, tu faz uns 800 de dinheiro. Tá bom? Levando em consideração que a... DB agora tá 5 mil. Então, compensa. Entra no portal. Já tamo lá. Aí aqui tem esse respawn, que é grande. Tá vendo? Respawn grande. Os bichos já tá verde pra mim, mas eu ganho bastante level aqui, tá? Bastante level mesmo. Tá bom? Você tem uma ideia, eu já vim aqui full... Full vanilla, né? Full sangue, né? Nem é... Vanilla. Pra upar. Tá? O esquema de upar aqui é você compra o XP Potion. E o upazera. Então chegamos aqui, ó. Nesse corredorzinho aqui. O que tem de bicho pra você matar não tá escrito. Principalmente quando tu chega aqui sozinho, tá? Então, procura um horário aí. Que não tenha muita gente aqui. E faça aí dinheiro. E tem o level. Entendeu? Esse lugar é bem disputado. Então, assim, tem gente que... Que peca, né? Só que tem uns caras que dão time aqui. Então, querendo ou não, fica bem interessante aí você... Pegar um time aqui. E... Opa. Tá bom? Lembrando sempre pegar tudo que tá no chão. Como que eu faço pra voltar? Como que eu faço pra... Ok, ó. Já me deram o time já. Que eu cliquei em ok. Já tô no time aí. Tá vendo? Ok, tá no time é melhor. Porque o que a pessoa matar, você ganha uma certa porcentagem ali embaixo. Não sei se vocês dão pra... Dá pra ver, né? Quando o carinha mata lá... Cadê? Deixa eu ver. Ó, esse fui eu. Mas o cara mata também ganha uma porcentagem ali, ó. Mais... Mais... É 400. Mais... Mais 400. Tá pedindo amizade. Também, beleza. E assim você vai indo. Entendeu? Aí você enche a bag. Quando eu acabo de encher a bag, tu vem aqui, ó. Cadê meu jornalzinho? O jornalzinho volta pra tu ir. Vende o que você... Pegou. E deixa as coisas lá que você achou. De repente tu achou alguma coisa mais um. Alguma coisa super. Entendeu? Guarda. E volta pra lá. Tá? Então o vídeo é curto hoje. O vídeo vai ficando por aqui. Tá? Era mais isso mesmo. E... Qualquer novidade que a gente tiver... Que a gente for aprendendo aí, a gente vai passando pra vocês. Tá bom? Tchau, tchau pessoal. Grande abraço. E fui galera. Tchau, tchau.